Abertura da Exposição Itinerante A exposição, que foi inaugurada na Escola Judicial deste TRT no final do ano passado, começou sua itinerância no mês de maio deste ano, passando pela primeira vez no TRT em sua sede, em setembro pelo Fórum Trabalhista de Cachoeiro de Capimirim, agora chegou a vez do Fórum Trabalhista de Guaracari. Em seguida, a exposição irá, ainda este ano, para a Vara do Trabalho de Colatino. O acervo histórico da Justiça do Trabalho no Espírito Santo foi criado pela Resolução Administrativa nº 46, de 1994, onde, por iniciativa do desembargador José Carlos Risp, foi criado um espaço físico adequado para a guarda deste material na antiga EMACA, atual EJUD. E hoje, temos a Sessão de Registro e Preservação da Memória Institucional, SERP, criada com o objetivo princípio da guarda adequada em preservação de todo um acervo histórico, constituído por fotografias, fitas de vídeo e cassete, objetos e documentos que perpetuam a história da Justiça do Trabalho no Estado do Espírito Santo. É importante ressaltar que o desembargador José Carlos Risp sempre foi um grande colaborador para a apresentação do acervo da memória de nosso regional, inclusive fazendo doações do seu acervo pessoal para completar o acervo de vídeos e fotografias de nosso memorial. E como vivemos momentos marcantes. Sem dúvida, um dos fatos mais importantes e simbólicos daqueles retratados está ali em destaque com o tema do dia do Fica. Esse era o ano de 1999, lideranças políticas poderosas propunham, então, a extinção da Justiça do Trabalho. Não esperavam, porém, a reação contundente que se organizou ocupando ruas e praças. A União foi uma causa que se fez tão nova e forte, que arrependou, não da extinção, mas do fortalecimento da Justiça do Trabalho. Que acabou porque sou competência ampliada com a edição da Emenda Constitucional no 45 de 2004. Podendo até dizer que somos uma justiça que tem isso. Parabenizar o presidente do tribunal pela segunda vez, o doutor Rizky, que começou a história, né, precursor da memória do tribunal. Ele que foi o idealizador. E me sinto muito honrada de fazer parte do tribunal e estar em algumas fotos aí, participando aí da história do tribunal. Alegria receber essa exposição, esse evento preparado pelo tribunal. E é uma forma, eu acho, de aproximação da Justiça com o próprio jurisdicionado, para eles conhecerem um pouco mais a nossa história, também os advogados, os juízes, os servidores. Então, realmente, as fotos selecionadas foram fotos que nos levam momentos de luta, de alegria. Eu só tenho a parabenizar o tribunal por mais essa iniciativa. Eu só tenho a parabenizar o tribunal.